Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo trago para vocês tudinho o que vai acontecer, na novela Travessia, no capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, dia 2 de março. Mas por favor já vai deixando muito like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho, para não perder nadinha. Núbia não gosta de ver Brisa na festa. Jastênio diz a Elô, que Moretti quer atribuir a guerra, a paternidade de Ivan. Depois, Leonor percebe o interesse de Talita, por Kaique. Mais tarde, Brisa discute com Ari, e acaba jogando o rapaz na piscina. Logo depois, ela vê Otto chegando à festa com Bia, e conclui que ele era o perro. Em seguida, ela envia um vídeo para a guerra, pedindo desculpas por seu comportamento na festa. Otto comenta com Dante, que não confia em Guida. Enquanto isso, Guerra não se sente bem, e no hospital fica sabendo que terá de fazer uma nova cirurgia. No final, Arida entender a Gil, que o projeto do casarão, não terá o resultado esperado por Guerra. O que será que vai acontecer nos próximos capítulos? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva no canal, para ficar por dentro de tudo, e se gostou do vídeo, deixe seu like, obrigada por me assistir, fiquem com Deus e até a próxima!